Essa loja que eu estou agora sempre tem muitas novidades e olha, eu confesso que eu não conhecia esse produto que nós vamos falar hoje. Sinergia Alívio. Pra que serve, Flavinha? Pra trabalhar a respiração, é isso, descongestionar, é isso que todo mundo precisa em casa. Eu não sabia que existia, eu já vou levar o meu. É, essa sinergia foi sucesso no inverno passado, ela está de volta porque no inverno as pessoas têm mais problemas respiratórios e ela é feita com 5 óleos essenciais, mais o óleo de semente de uva, então ela é específica pra tratar as vias respiratórias. Ela leva eucalipto, ela leva menta, apinho, copaíba e benjoim. Então pode ser usado uma gotinha na palma da mão, aquece um pouquinho e respira, ela já dá um alívio bem imediato, ou pode ser usado pra massagem no pulmão ou até mesmo na região nasal. Principalmente agora no inverno, cheiro de mofo, então a umidade, a gente que mora em Joinville mesmo tem muito problema com isso, eu particularmente tenho rinite alérgica e isso ajuda e muito. Descobri isso hoje, gente, olha só, também é cultura essa loja. Ela ajuda e além de ter os óleos essenciais que melhoram a respiração, ela tem uma ação antisséptica muito grande, então se tiver algum fungo ou uma bactéria que está causando mais irritação, ela ajuda a fazer essa limpeza, só no ato de respirar mesmo. E você passa onde? No peito? No peito, pode passar na palma das mãos e respirar ou fazer uma massagem em volta do nariz. E criança também pode utilizar? Só as crianças acima de dois anos, tá? Porque alguns óleos essenciais da fórmula são contraindicados, mas acima de dois anos pode ser usado sim. Perfeito, muito bacana, o cheirinho é uma delícia, vale a pena você vir aqui na Cheiro de Mato e conferir tudo isso pessoalmente, tem muitas novidades esperando por você aqui na Loja Física e também no site. Qual site, inclusive, Flavinha? Passa pro pessoal. O site é lojacheirodemato.com.br e tem a fanpage lá no Facebook, que é só procurar Cheiro de Mato e cosméticos naturais, já tá lá a sinergia alívio também. Cheiro de Mato espera por você aqui na Galeria 9 de Março, rua 9 de Março, 774. Cheiro de Mato, não esqueça! Cheiro de Mato, não esqueça!